E aí Especial fim de ano Felipe Andrade Marcelo Zé Loco Por essa você não estrava Dos patrão Sai dessa garoa que ela eu não vou comer O Piu botando nela e eu botando em você Sai dessa garoa que ela eu não vou comer O Piu botando nela e eu botando em você O Piu botando nela e eu botando em você O Piu botando nela e eu botando em você O Piu que tá botando na chuca O Piu que tá botando na chuca O brilho que tá voltando na chuca